Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sejam com muita saúde. Vamos para mais uma proposta pedagógica? Lembram de mim? Sou a professora Elisiane. Eu vou passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar hoje. Caderno, sulfite, os materiais que você tem em casa, caneta, lápis, borracha, apontador, o que você tiver para anotar. Daqui a pouquinho eu vou dar um tempo para vocês procurarem esse material. Mas antes eu quero ver com vocês para onde será que vamos hoje? Para onde vamos viajar? Eu tenho aqui algumas pistas que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Olha lá, risoto, polenta, frango. Hum, que delícia, hein? Da onde será que são essas comidas? Uma cesta de vime, uvas. Hum, que mais? Olha só, este é um pandeiro. Olha, eu tenho um aqui para vocês. Vamos ouvir uma música com o som do pandeiro? Olha lá, mais uma pista. Uma bandeira. Da onde será que é essa bandeira? Vamos para mais uma pista? Uma estrada que leva a um portal. Onde será? Já descobriram? Pensa aí. Já adivinharam? Vou dar a resposta para vocês. Santa Felicidade. Esse é o bairro que nós vamos viajar hoje. Olha lá no mapa de Curitiba, vocês estão vendo em destaque onde fica a região de Santa Felicidade. Vou passar para vocês a nossa proposta para que vocês compiem. Vou dar um tempinho para isso. Música 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 Então vamos a Santa Felicidade? Olha só, eu vou mostrar para vocês o portal um pouco mais de perto. Olha os elementos que a gente tem lá, uma torre de uma igreja, uma estrutura em arco, casas, logo logo nós vamos falar sobre esses espaços. Ao lado dessa estrutura se encontra a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e lá também tem uma estátua, uma figura que eu vou mostrar para vocês. Música Essa estátua é de João Torim e ela simboliza a imagem de um tigre esmagando a cobra. É uma réplica e essa escultura, ela já foi inclusive premiada. Vamos lá? Mas Santa Felicidade, a imagem de uma mãe e em sua espada a imagem dos seus sete filhos. Santa Felicidade, cultuada em Roma, é uma santa mártia que sacrificou sua vida pela fé e morreu com os seus filhos. Vou passar mais uma imagem. Esta imagem de Santa Felicidade se encontra na igreja matriz do próprio bairro. Olha lá como que é a imagem. Em sua mão está simbolizado a cruz, que ela morreu pela fé, as suas vestes vermelhas do sangue, né? E em sua outra mão uma palmeira. Então, vamos falar agora como tudo isso começou. Olhem lá na imagem. A história começa assim. Estão vendo a imagem do navio? É um navio a vapor. E na imagem ao lado, os imigrantes que vieram com ele. Esses imigrantes vieram da Itália para a América. E ao chegar no Brasil, eles se distribuíram em vários estados, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Em várias viagens. Mas, por que tudo isso? Tudo começou quando Dom Pedro II estabeleceu a política de portas abertas, convidando os imigrantes para habitarem no Brasil. E firmou, em 1876, com a Itália, um acordo. E começaram a vir os primeiros italianos. Eles ocuparam os espaços de vários lugares do Brasil. De vários estados, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os imigrantes que vieram para o Paraná. Então, após esse acordo, muitos imigrantes vieram com muita esperança de uma terra melhor, de se estabelecer com as suas famílias. Por quê? Porque lá na Itália, o cenário era de pós-guerra. Eles estavam passando por muitas dificuldades, algumas pessoas até em situação de miséria. E renovaram as esperanças de vir para o Brasil. Então, eles partiram do porto de Gênova, num navio a vapor, aquele que vocês já viram a imagem. E esses imigrantes pararam inicialmente no Rio de Janeiro e três dias depois já estavam no porto de Paranaguá. Vou passar para vocês algumas imagens do povo italiano, dos primeiros imigrantes aqui do Brasil. Olha só, inicialmente, eles vieram alguns com suas famílias e outros sozinhos para tentar a vida no Brasil. Era um povo muito simples e que estava cheio de esperança. E junto com essa esperança, em sua mala, eles trouxeram também a coragem por vir para um lugar que eles não conheciam. E o seu trabalho, muito trabalho, muita disposição. Olha lá mais algumas imagens. Quando eles chegaram aqui no Brasil, do Rio de Janeiro para o porto de Paranaguá, demorou três dias. E ao chegarem no porto de Paranaguá, lhes deram uma região de morretes para morar. De início, eles já estranharam, porque em morretes o clima era mais quente, haviam até muitos mosquitos, que eles não estavam acostumados. E foi bem difícil essa adaptação. Apesar de que, passados alguns dez anos, eles tiveram um certo progresso, mas não como eles esperavam. Então, por ali passavam muitos tropeiros no porto de Paranaguá, trazendo o gado para ser embarcado. Em conversa com os tropeiros, eles lhe falaram sobre uma outra região, uma terra mais fértil, com o clima mais parecido com o da Europa. Estavam falando do Paraná, e especialmente Curitiba, que era a rota do caminho dos tropeiros. Então, alguns imigrantes italianos resolveram conhecer de perto, para ver como era essa terra. E aqui chegando, se estabeleceram numa região de Taquarau, como se fossem bambus, taquaras, e esta é a região que estamos falando hoje, de Santa Felicidade. Ali começaram a plantar, começaram a semear umas sementes de vime, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, do vimeiro. E ali começaram a ver que a terra era mesmo fértil. Foram plantando trigo, dali foram tirando farinha, milho, e fazendo a famosa polenta. Aqui conheceram o pinhão, a erva mate, e começaram a progredir. O clima estava muito mais ameno. E logo, produziram queijos, vinhos, salame, e começaram a vender, abastecer a região de Santa Felicidade, e até o centro da cidade. E eles transportavam todos esses artefatos, a comida que iam vender, os hortifruti grangeiros, em carroças. Eu vou mostrar para vocês uma imagem da carroça. Olha lá. E nessas carroças, as mulheres principalmente, levavam as crianças que foram nascendo. Bacana, não é mesmo? Os homens cuidando do plantio, da roçada. E as mulheres transportavam, inclusive lenha. E olha só. Eu vou mostrar para vocês, na próxima imagem, uma carroceira muito conhecida em Santa Felicidade. Olhem lá. É a Nona Hermínia. Olha ali o rostinho dela. Todos conheceram Nona Hermínia. Hoje, ela é falecida. Faleceu aos 80 anos, e em sua carroça. Sofreu um acidente, porque ela percorria as ruas de Santa Felicidade em sua carroça. E como dizem, como o trajeto que ela fazia de Santa Felicidade até o centro, mais ou menos ali na região onde tem o cavalo babão, Ela ia, vendia, e na volta, tão cansada no trajeto, Nona Hermínia cochilava. Uhum. Dormia com a rédea na mão. Dizem até que o seu cavalo sabia o caminho certinho. Bacana, não é mesmo? Dizem que ele até parava nos sinaleiros. Nona Hermínia, então, disputava a sua carroça com o tráfego de Santa Felicidade. Ali, o cavalo, junto com os primeiros carros, nada para ela importava. Deixava, deixasse o progresso para lá. Na próxima imagem, vou mostrar para vocês as ruas que Nona Hermínia percorria. Nessa imagem, vocês podem ver ali, a Manoel Ribas. No começo, ela era a Estrada do Cerne, que levava os produtos, né? Levava de Santa Felicidade para o norte. A rua Manoel Ribas, ali, vocês podem ver na figura ao lado, ela foi asfaltada em 1959. Olha lá, o caminho, né? Foi sendo mais alargado e por ali passavam os carros e as carroças. A próxima imagem que eu vou mostrar para vocês é uma visão da Avenida Manoel Ribas, como está hoje, uma visão vista de cima. Olha lá. E ao lado, o asfalto, né? De Santa Felicidade, com as suas calçadinhas. Olha lá, um bairro super charmoso. Estão vendo ali? Um pouco do comércio. Ele conserva um pouco dessa característica, né? marcante das pedrinhas, ao invés do asfalto em si, né? Gostaram? Estão gostando de ver Santa Felicidade? Então, agora, vou falar um pouco para vocês sobre a fé do povo italiano. Na próxima imagem, vou mostrar as igrejas, as transformações que a igreja matriz foi sofrendo. Olha lá. Esta é a imagem da igreja matriz. Igreja São José, que depois se tornou Igreja São José e Santa Felicidade. Ali é a primeira imagem e, anos depois, ela foi sendo construída. Mas como essa história começou? Falei que o povo italiano era um povo de muita fé. Em sua bagagem, em seu coração, muita devoção. E os italianos queriam também um lugar para rezar. Construíram, então, um local que fosse a casa de Deus. Inicialmente, essa igreja não era assim. Eles arrumaram um terreno doado por algumas famílias e construíram uma pequena capela de madeira. Mas, ano após ano, aquela capela já não estava dando conta. E resolveram, então, construir uma igreja maior. Mas tudo isso foi a partir do incentivo de um padre chamado Pietro Cobalchini. Ele soube, lá em São Paulo, onde ele morava, que os imigrantes italianos de Curitiba estavam precisando de um padre. E ele, então, se deslocou de São Paulo para Curitiba, no bairro Santa Felicidade, para acompanhar esses imigrantes de muita fé. E o povo, então, foi se reunindo com recursos próprios para construir uma igreja majestosa. Uma igreja muito parecida com a que eles conheciam na Itália. E lá, juntaram as suas rendas e foram construindo uma igreja magnífica, que eu vou mostrar para vocês na próxima tela. Essas imagens é como ela está agora. Também passou por uma reforma em 2017. Vocês podem ver lá, anexo à nave principal da igreja, uma torre. Estão vendo lá? Essa torre abriga o sino. Em 1903, foi como elemento o sino, trazido também da Itália. Ali tem também a fachada, em destaque. Na próxima imagem, vou passar para vocês como que a igreja está por dentro. Neste momento, ela está fechada, mas vocês podem ver imagens do interior da igreja. As pinturas. Então, a igreja São José, que depois se tornou São José e Santa Felicidade, é uma igreja majestosa. Os fiéis começaram a reunir cada vez mais dinheiro para trazer lá da Itália elementos como a pia batismal, todos os ornamentos vindos da Itália mesmo. Bacana, não é mesmo? E é uma igreja bem conhecida em Santa Felicidade. Ela fica na Manuel Ribas, na parte principal, onde tem o comércio, onde tem muita circulação de pessoas. E o povo italiano, então, de muita fé, se preocupou em ter, em primeiro lugar, a sua igreja para rezar. A igreja, depois de reformas, ela foi inaugurada na noite de Natal, pelo padre Cobalquino. E então, se realizou um sonho. Ela foi construída de 1889 até 1891. Três anos para ficar da forma como vocês estão vendo. Lembrando que ela foi restaurada em 2017. Vamos para outros espaços de Santa Felicidade? Este é o cemitério. O cemitério tem vários espaços que a gente chama de módulos, que formam o panteão. Esses 18 módulos têm o módulo principal. E os demais, os 18, cada módulo foi enterrado pessoas que ajudaram, famílias que ajudaram na construção do cemitério. Então, das 18 famílias que ajudaram a construir, estão abrigadas nesses módulos. Vamos ao próximo? Olha lá. Com todo esse progresso, também precisou-se de escolas. Como vocês podem ver lá na imagem, a primeira escola, ali na primeira imagem, é a escola que no começo era rural e depois se tornou o Colégio Estadual Cobalquine, em homenagem ao padre Pietro Cobalquine. Na imagem ao lado, vocês podem ver o Colégio Estadual Francisco Zardo. Esses são os colégios mais antigos que temos na região. E a terceira imagem é o Colégio Sagrado, que é da rede privada. Então, a gente só colocou os três mais antigos para vocês conhecerem um pouco da história. Vamos continuar. Outros espaços. Casa dos Gerânios. Eu vou mostrar para vocês por que ela se chama Casa dos Gerânios. Então, olha só, eu fui buscar o Gerânios, esta linda flor. A Casa dos Gerânios foi construída pela família Boscardim em 1905. E ela é chamada Casa dos Gerânios justamente por causa desta flor, que eles colocavam em suas janelas para enfeitar. E era tão bonito que todos começaram a chamar como a Casa dos Gerânios. Esse espaço também abrigou um moinho, né? E é muito conhecida em Santa Felicidade. Ali tem duas imagens, vocês podem ver. Bonito, não é mesmo? Todos conhecem a Casa dos Gerânios. Vamos para mais um outro espaço de Santa Felicidade? A Casa Culp. A Casa Culp, como o mesmo nome diz, foi construída pela família Culp. Ela abriga uma exposição de artefatos, de fotos da imigração italiana. Ela tinha, antigamente, funcionava em cima a residência e na parte de baixo um armazém. Armazém de secos e molhados da família Culp. Depois vieram outras famílias, né? Até se tornar esse espaço de exposição. Vamos a mais um lugar? Casa da Pintura. A Casa da Pintura foi construída pela família Meneguço. E em sua varanda, ela possui painéis. Painéis pintados com cenas dos imigrantes. Inclusive, uma das cenas mais conhecidas é o navio. Aquele navio que vieram os imigrantes. Uma casa muito bonita que fica exposta para todos conhecerem. Vamos a mais um espaço? Casa dos Arcos. A Casa dos Arcos já tem mais uma arquitetura urbana. Uma arquitetura italiana urbana. Estão vendo os arcos? Lembram daquele portal que simbolizava um arco? Esse arco é das Casas dos Arcos. Hoje em dia, ele funciona num restaurante. Depois eu vou mostrar vocês mais de perto. E esses arcos tem também na região de Pádua. Então, aqui é como se fosse uma lembrança do povo que vivia naquela região. E em Pádua, nas calçadas, esses arcos, é como se fosse uma varanda que as pessoas pudessem passar. E ele serve de abrigo, tanto do calor, as pessoas podem se resguardar na sombra, quanto também da chuva. Muito comum, então, nessa praça que fica em Pádua. Vamos para mais um lugar? O Bosque São Cristóvão. O Bosque São Cristóvão é um bosque que tem churrasqueiras, é um espaço muito gostoso. As pessoas conhecem esse espaço pela realização de muitas festas. Tem churrasqueira, tem palco coberto, quiosques. E estão vendo ali a fachada? Estão vendo atrás daqueles pilares, uma fachada amarela? Esta fachada é para lembrar da igreja São José e São da Felicidade. Lá se realizam muitas festas da cultura italiana. Todos conhecem a festa do frango, da polenta, do vinho, a festa da uva. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Do lado vocês podem ver a imagem da capela. Bonito, não é mesmo? Quem já conhece lá, quem não conhece, nas próximas festas vai conferir de pertinho. Vamos continuar? Olha lá, ali é uma lembrança de os nonos todos reunidos. Dizem até que os nonos são livros. São livros que se abrem com as suas histórias. E com toda a bagagem desses nonos foram surgindo os restaurantes, as vinícolas, o artesanato foi se aprimorando. Lembra que eu falei do vime? Vamos lá para a próxima imagem. Vocês podem ver a árvore, o vimeiro e do lado os feixes de vime. Aquele mesmo vimeiro que foi plantado pelos primeiros imigrantes, numa área um pouco mais alagadiça, perto de rios. E que prosperou, que vingou nas terras de Santa Felicidade e que foram sendo trançados. Os primeiros cestos foram até mesmo com a função da colheita das uvas. O local onde eles pudessem colocar as uvas. E aqui, olha, vou mostrar para vocês a imagem de um cesto. Olha, um pequeno cesto com a técnica do trançado, que iniciou com esses imigrantes e que aos poucos também foi sendo trocado por outras fibras, até mesmo fibras sintéticas. Vou mostrar para vocês algumas imagens do comércio desses cestos, cadeiras, diversos móveis, que a cada ano ficam mais bonitos. Olha lá, vamos visitar um pouquinho o comércio? Olha que bonito. Estão vendo lá as imagens? Quanta coisa que pode ser feita com esse vime trançado. Mais uma imagem. Um pouco do comércio da rua principal, na avenida Manuel Ribas, em Santa Felicidade. E eu trouxe para vocês também até uma curiosidade. Lá na Copa de 1970, entre Brasil e Uruguai, na qual o Brasil perdeu, após essa comemoração, veio a ideia de simbolizar a taça, a taça Jules Rimet, feita de vime. Olha só, que enorme essa taça, hein? Bonito, não é mesmo? Gostaram? Diferente, né? Quem me cedeu essa imagem foi a família normal de Oliveira. Mas, Santa Felicidade é conhecida por ser um polo gastronômico. E ela não é conhecida só no Brasil, não. Os restaurantes de Santa Felicidade são conhecidos mundialmente. E aqui, chegam muitos turistas para conferir de perto essa comida italiana. Vamos ver algumas imagens? Essa imagem mostra um pouquinho da culinária típica de Santa Felicidade. Muita polenta, muito risoto, muito frango, não é mesmo? E vou falar rapidamente sobre alguns restaurantes que têm Santa Felicidade. Olha lá, o velho Madaloso. O velho Madaloso começou com a ideia de um homem que a gente chama pioneiro, que era muito visionário. E ele veio inicialmente, tinha um parreiral, e como muitos tropeiros passavam por ali e também queriam uma comida gostosa, né? Começaram a sentir cheiro das comidas italianas e começaram a provar. E deste, né, veio o desejo de oferecer um pouco da comida para venda. Então, o velho Madaloso foi construído neste espaço, um espaço que era um parreiral, e ali começou a servir 24 famílias, 24 refeições. Com o passar do tempo, as pessoas foram gostando, né? E o velho Madaloso foi tendo que ampliar os seus salões, né? E no início, a pretensão eram 400, 400 refeições ao dia. E hoje em dia, em dias movimentados, como o Dia das Mães, serve 7 mil refeições. Vou mostrar para vocês o Madaloso Restaurante, né, que fica em frente ao velho Madaloso e que foi cada vez ampliando mais. Como curiosidade, né, em 1995, o Restaurante Madaloso foi para o Guinness Book, como o maior restaurante da América Latina. Que bacana, não é mesmo? Muitas pessoas vêm conhecer o Restaurante Madaloso. Na próxima imagem, nós vemos a Dona Flora. Dona Flora, que é a segunda filha da família Madaloso, que iniciou, né, essa administração do restaurante. Ali do lado tem seu irmão, né, que a gente costuma chamar a família Madaloso, São representantes da família Madaloso, que passou, né, pelo período da pandemia e foi se adaptando. Vocês podem ver ali ao lado, né, um trailer na frente do restaurante para servir, né, no estilo drive-thru, as refeições para não deixar o povo de Santa Felicidade sem as suas deliciosas comidas. Foi trabalho de muito esforço, né, a família Madaloso tem mais, só no novo Madaloso tem mais de 300 funcionários, né, vários salões, sempre está lotado, né, no momento da pandemia ficou fechado, mas, né, volta aos poucos ao normal. A família Madaloso é muito conhecida, né, a Dona Flora Madaloso faz questão de estar presente na cozinha, de ver se está tudo certo, né, e ela disse também, né, em várias reportagens, que ela está preparando os filhos e os netos que já trabalham, né, para continuar essa tradição da família, para deixar, né, a fama do Madaloso continuar. Mas em Santa Felicidade, como falei, que é um polo gastronômico, você vai encontrar outros restaurantes. Eu vou apenas mostrar para vocês alguns deles. Esses servem comida típica italiana, mas em Santa Felicidade você também encontra, né, de outras culturas. Olha só, restaurante Dom Antônio, família Fadanelli, restaurante Cascatinha, restaurante Iguaçu, restaurante Veneza, restaurante Siciliano. Olha só, na imagem, na frente do restaurante, tem um ônibus de turismo. Restaurante Portal, Piemonte, o restaurante Toscana, que é um restaurante dançante, e tem muito mais, tá, só na região de Santa Felicidade tem mais de 30 restaurantes. Eu não vou me ater a falar sobre as famílias e sobre a história, mas vocês podem pesquisar isso, né, para conhecer um pouquinho mais a fundo. E tenho mais uma curiosidade. A próxima imagem vai mostrar um restaurante, mas um restaurante que não existe mais, mas que chamou bastante atenção em Santa Felicidade. Olha lá. Restaurante Jatão. Na década de 80, muitas pessoas foram conferir de perto a comida do restaurante Jatão. Infelizmente, né, ele não está mais presente nessa lista de restaurantes. E, além dos restaurantes, lembra que eu falei que eles tinham muitos vinhos, né, trouxeram a maneira de cultivar a uva, as parreiras, né, e transformar em suco de vinho, suco de uva, perdão, e vinho. E com isso, foram ampliando, né, as pequenas vinícolas em grandes vinícolas. Atualmente tem três vinícolas em Santa Felicidade. Vou mostrar algumas imagens. Os vinhos do Urigã, que têm espaços muito bonitos, as pessoas vêm de longe para conhecer. É possível provar os vinhos. Todas essas vinícolas, elas têm lojas que vendem outros produtos, souvenirs. Olha lá, mais imagens dos vinhos do Urigã. As pessoas tiram fotos. Mais uma imagem. Outro local, né, na própria Avenida Manuel Ribas, que vocês podem ver os tonéis, né, simbolizando os tonéis. Temos também os vinhos da Larme, com a sua vinícola, um pouco ali dos seus produtos. Fica bem próximo à Igreja Matriz. E temos também os vinhos Santa Felicidade, que levam o nome da Santa Felicidade. E o povo italiano, muito festeiro, né, aproveitou todas essas delícias para passar a tradição em suas festas animadas. Olha só, lembra que eu falei para vocês do Bosque São Cristóvão? Então, este, né, como eu falei, é o palco de grandes festas, festas tradicionais, em Santa Felicidade. do vinho, da polenta, do frango, da uva. E eu vou mostrar um pouco para vocês um grupo folclórico. Um grupo que dança, né, mostra suas danças típicas da Itália nessas festas também. Vou mostrar para vocês um pouquinho do grupo Ítalo-Brasileiro de Santa Felicidade. Olha essa imagem. ali na Rua 15, eles mostrando, né, um pouco da sua cultura e a imagem atual do grupo folclórico de Santa Felicidade. Um grupo que tem em seu corpo de dança, 140 integrantes e, como eles dizem, mais os tios e tias que ajudam o grupo em todas as festividades. Eu vou agora mostrar para vocês um vídeo que foi cedido pelo grupo folclórico Ítalo-Brasileiro Santa Felicidade. Assistam lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Ei! 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 Jovem Pan E então, estudantes, gostaram do vídeo? Bonito, não é mesmo? E olha só como eu estou aqui hoje. Eu me emprestei do grupo folclórico italiano, né? Ítalo-brasileiro, Santa Felicidade, este traje, que é um traje típico da Sicília, da região da Sicília, que é dançado também na Tarantela, com o pandeiro. Agora, vou mostrar para vocês outras imagens de apresentações do grupo folclórico em vários espaços de Curitiba. Olha só, espaços, né? De apresentações que marcaram a imigração, os 140 anos da imigração. As danças no Teatro Guaíra, famosas no Folclorize. Um pouco sobre a Festa da Uva, né? Que eles também se apresentam. E lembram da Dona Flora? Dona Flora é uma daquelas sete moças ali. Que a Festa da Uva começou da iniciativa da Dona Flora, né? Para mostrar os vinhos. A Festa da Polenta, o frango, né? Polenta, frango e vinho. Olha que lindas imagens. E também, em Santa Felicidade, existem os times de futebol amador, o Trieste e o Iguaçu. Estão vendo lá? Existe uma rivalidade entre esses dois grupos, né? De futebol amador, que alegrou o coração aí de muitos moradores de Santa Felicidade. E agora, eu vou convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre um projeto. Conhecido, né? Com o título de Conhecendo Santa Felicidade. Assistam o vídeo. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Eu sou a professora Denise e, neste momento, eu atuo como a chefe do Núcleo Regional de Educação de Santa Felicidade. Esse núcleo possui três escolas, 14 CEMEIs e um CMAE. Nós sabemos que os trabalhos que vocês desenvolvem, junto com as equipes diretivas, pedagógicas e administrativas das suas unidades educacionais, são sensacionais. Por isso, nós aqui de Santa Felicidade, criamos um projeto muito legal, conhecido como Projeto Conhecendo Santa Felicidade. Esse projeto faz parte do programa Linhas do Conhecimento, de nossa Secretaria Municipal de Educação. E, por meio de rotas e aulas de campos locais, qualifica as práticas pedagógicas, levando vocês, as nossas crianças e os nossos estudantes, para além dos muros das escolas, fazendo da cidade uma enorme sala de aula, cheia de possibilidades e de muitas aprendizagens. Vocês podem estar perguntando o que esse projeto tem de especial. Esse projeto faz um convite às nossas crianças e aos nossos professores, para que conheçam os pontos turísticos de Santa Felicidade. Sendo assim, o Núcleo de Santa lança um desafio aos professores. Pede para que eles inscrevam os seus projetos, vinculando as suas turmas e os conteúdos que precisam se precisam trabalhar com elas, dentro dos pontos turísticos da nossa região. Esses professores, após escreverem os seus projetos, os encaminham até o Núcleo, que, através do seu grupo, faz uma leitura e uma seleção desses projetos. E aqueles projetos que são contemplados, sabem o que vai acontecer? Eles vão conhecer, pela rota, todos os pontos turísticos que eles estudaram. E após esse passeio, os professores, as crianças e os estudantes fazem um delicioso almoço, que é oferecido pelos empresários da nossa região. Tenho certeza que vale muito a pena conhecer e participar deste projeto. Tanto que todos os materiais que os nossos profissionais produziram, as fotos que as nossas crianças tiraram, um pouco sobre os pontos turísticos visitados, fazem parte deste material produzido pelo Núcleo Regional de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Se vocês tiverem a possibilidade, conheçam esse material junto com as professoras. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu deixo aqui um beijo grande para todos vocês e um forte abraço. Tchau! Então, estudantes, quero agradecer por estar comigo nesta videoaula e dizer para vocês, inspirados nesta aula, que vocês podem fazer um pão italiano, vocês podem escolher um espaço que vocês mais gostaram e transformar em um cartão postal. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein? E depois que passar todo o período de normalização, vamos conhecer o bairro Santa Felicidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto